e fala pessoal eu postei o vídeo aqui explicando porque é como que funcionava isso aqui porque ele tinha esses dois botões e como que que economizava água né expliquei que aqui é um que despeja só a metade da do da água e aqui despeja tudo algumas pessoas estavam perguntando é como tirar essa tampa e também tinha umas pessoas que estavam com problema que não tava saindo só metade da água tava então a mesma coisa ou então os botões estavam descendo juntos e os seus botões vai descendo junto tem alguma coisa que atrapalhando deve estar preso agora eu vou mostrar para vocês como que retira esse como que regula ó esse aqui é só de levantar e por dentro é assim ó e nessa parte aqui tem dois duas regulagens é que vai fazer ele descer aqui mais ou menos viu se você quiser é alterar isso aqui é só desenroscar e ir regulando é isso aqui é vai fazer ele descer menos ou mais se você reparar que tem duas dois negocinhos ó e quanto mais é baixo você deixar esse negocinho aqui ele vai apertar mais então vai descer e vai cair é quantidade de água diferente ó aqui você vai deixa eu mostrar aqui direitinho nesse caso o que o que é para sair mais água tem que ficar mais é ficar maior e o outro tem ficar menor você vai acolhendo aqui ó e aumentando outro para esse aqui descer menos entendeu e esse aqui desse mais ó e no caso aqui eu deixei muito alto e o outro tem que descer mais E aí e aí quando apertar aqui é nesse que tava mais alto vai sair mais água e aqui vai sair menos água água então nesse aqui funciona dessa forma agora nos outros eu não sei se todos são dessa forma tá certo então você tirou sua dúvida deixa o comentário aqui deixa o like valeu